Em O Resgate de Ruby, acompanhamos a história de uma cachorrinha extremamente agitada, que já foi adotada e devolvida para o abrigo mais de 5 vezes. Mas sua história muda quando ela encontra com Daniel, que a leva pra casa e decide junto de Ruby perseguir seu sonho de tornar-se um oficial canino. O filme foi baseado em uma história real, e fez sucesso logo em seu lançamento, chegando no top 10 da Netflix. Ruby é uma mistura de Border Collie e Pastor Australiano, e ela realmente existiu, atuando na polícia do estado de Rhode Island, dos Estados Unidos, participando de inúmeras missões de busca e resgate.